Rua deserta rapaziada, será que vai ter grafo? Eita, quase que deu uma passada, mano Quase que passa É, rapaziada, nesse vídeo aqui rapa, tô aqui na sua entrega na verdade ainda, né mano? Tô aqui na sua entrega, passei na frente da Rua do Grau, que eu costumo ir Parei pra dar uma chavalhada, né rapa? Meta de like pra esse vídeo aqui Dois mil likes Dois mil likes é o suficiente Só grado de buchinha Vou pra lombada Eu nunca tentei passar a lombada no Grau, mano Não sei se eu consigo não Acho que não, acho que eu vou cair Fecha rapa, fica com o vídeo aí É nóis Rapaziada Fazendo as entregas aqui Vou passar na frente da Rua do Grau, tivete Sabe o que é na frente? Foda que aqui de semana os caras ficam trampando lá, tá ligado? Aqui de semana é moiado Mas eu vou entrar pra ver se tiver pelo menos uma alinha livre Olha os caras fazendo até obra aqui, né? E aí 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 A minha mão tá limpa esse asfalto molhado, hein? Se a entradinha estiver suave, rapaziada, eu vou dar uma embicada lá, vamos ver Tem que deixar aquela viatura passar, mano Primeira Segunda Não veio Primeira Segunda Quero ver no 20, velho Vamos dar uma olhada ali Ah não, ali tem muito caminhão já, rapaziada Primeira Segunda Olha o buraco Deixa eu tirar o cap e fazer um vídeo aqui no Instagram, rapaziada Acompanha aí Tá ligado, rapaziada? Só olhando de lado pra ver se não tem Zé Polvinho E segunda E segunda, bufinha Mandar na descida aqui Tá ligado, caralho Encostou os caralho ali, rapaziada, vamos tacar a marcha É, rapaz Aqui nós se diverte trabalhando Porra, tem que ter entrada ali, rapaziada Pegar o retorno aqui Fazendo merda Acompanha, rapaziada Acompanha, rapaziada Isso é louco, rapaziada Não tem sensação, rapaziada Não tem sensação melhor Aí bate seca a roda de trás Comprei nova ontem, é foda Se for na curva suave assim, eu consigo Aqui também, ó Fazer curva já, tá ligado? Só jogar o corpo pro lado da curva E ir acelerando Quem diria, hein, rapaziada Hugo Reis mandando os grauzinhos É Chegando na casa do cliente Lá eu gravo pra vocês, rapaziada Rapaziada, eu sei que eu não sou ninguém pra dar dica E eu até odeio Quando eu posto um vídeo E fica várias pessoas Querendo dar dica Ou faz isso, ou faz aquilo Ou faz isso, ou faz aquilo Eu treino sozinho já Pra não ter que ouvir dica, tá ligado? Porque a única dica que eu dou pra vocês, rapaziada É não ficar ouvindo dica de ninguém, mano É a única dica que eu te dou É lógico que Quando você não sabe alguma coisa Você vai pedir informação É Pergunta a base, tá ligado? Ó Quero puxar como é que faz isso Como é que faz isso, mano Base do lugar e freio Mano É duas certezas na vida, rapaziada Uma é a morte E a outra que Se você não apertar o freio Você vai virar, rapaziada É as duas certezas que você tem na vida Entendeu? Não é 50% de chance Se você Não apertar o freio, moleque Já era 100% de chance Entendeu? Então você tem que colocar isso na sua cabeça, mano É Eu evito postar vídeo de grau, rapaziada Por Dois motivos Um É que Raramente eu tô em lugar Apropriado Dando grau Só de domingo mesmo Que eu vou naquela rua do grau Que eu acabei de ir E eu dou uma treinada E é Papo de duas horas no máximo Fiquei daqui a pouco Encosta o socão Lá é uma área Fechada E mesmo assim os caras Encostam E o resto eu vou treinando na rua, mano Igual vocês veem as loucuras de meu Deus aí E eu não quero influenciar ninguém a fazer isso E outra coisa que Outro motivo pelo qual eu não posto, mano É que eu odeio dica, mano Eu odeio escolher nessas dicas Por conta dessas dicas que eu não evoluí, mano Por quê? Eu puxava de um jeito Aí vinha um cara Ah, puxa desse jeito Aí eu ia lá e eu via o cara Começava a puxar daquele jeito Que o cara aprendeu Que pra ele tem facilidade Mas pra mim é uma dificuldade E então Eu sempre ia regredindo Sempre que aparecia um cara novo Não, puxa, faz esse jeito Faz esse jeito Faz esse jeito Mano O grau é um só Você pendura a moto Mas tem vários jeitos de você Fazer o grau Entendeu? Não é coisa que fazer arroz, mano O arroz é um só Mas tem várias receitas De você mesmo fazer o arroz Tá ligado? Você não precisa seguir uma receita só Tá ligado, rapaziada? Então a primeira dica que eu dou pra vocês Não fica ouvindo o conselho de ninguém Quer treinar? Vai você e eu sou um parceiro Na rua do grau Só pra caso você virar Ele poder te socorrer Vai que você quebra uma perna Vai que você bate a cabeça Se o bagulho é louco Entendeu? Vai você e um parceiro Geralmente no mesmo nível que você Porque aí sim você vai se divertir, mano Quantas vezes eu chamava vários caras Que eu tenho Do grau, mano Os caras é o grau Mas eu não consigo evoluir, mano Por quê? Cada um fica dando uma dica É da hora quando eu vou com canija E com magreza e com gordão Por quê? Os caras é o grau Os caras é o grau Mas os caras deixam treinar E ficam lá no canto deles, mano Eles só dão umas dicas Tipo assim, ó Ô Hugo Corrige isso aqui, ó Só dá uma corridizinha Só dá uma corridizinha Mas os caras deixam fazer o grau Do meu jeito, mano Entendeu? Mano, puxa o grau Do seu jeito Eu comecei a evoluir agora Por quê? O pessoal falava Mano, joga a primeira E taca a segunda no alto Joga a primeira E joga a segunda no alto Eu aprendi A puxar de primeira E jogar a segunda no alto Aprendi Mas é mais difícil Quando eu peguei o tempo do motor De segunda Já esquece Agora que eu comecei a evoluir Falta pouquinho Pra mim começar a cortar Entendeu? Por quê? Eu peguei o tempo da moto Cada moto tem um tempo de motor, mano Entendeu? Vocês podem perceber Como que eu faço Eu venho Estico a primeira Respeito o motor um pouquinho Taca o segundo E bum Queima a embreagem solta Ela vem no peito Entendeu? Aí você só vai controlando no freio Uma dificuldade que eu tinha Era o quê? Eu tive o freio Que eu aprendi o freio lá no Soneca Na escola do grau Porém, meu freio era o seguinte Se a moto virasse muito Eu carcava o pé no freio E se a moto estivesse baixa Eu deixava sem nada E o grau não é assim Se a moto veio muito Você só dá uma aliviadinha Você dá uma pisadinha Pra moto boiar Pra moto descansar E se a moto tá fraca Você dá uma bombada Entendeu? Você tem que ficar com o pé assim O pé é constante Assim Pode ver no último vídeo O pé fica assim Tá da hora Toda hora A moto vai passar Dá uma freadinha A moto vai pra frente Alivia o pé do freio E acelera Você fica constantemente assim Eu ficava com o pé duro Concentrado Eu vou cair Eu vou cair Eu ficava concentrado Então O que eu aconselho Dá o grau do seu jeito Moleque Comprar sua motinha aí Pode ser 125 Que a moto sobe 150 é mais pesada Mas a moto sobe Pode ser 660 A moto do grau Ela sobe Pode ser qualquer moto Que você aprende Pop 100 Entendeu? Só que faz o bagulho do seu jeito Não fica ouvindo os outros Quando eu posto vídeo de grau E os caras ficam dando dica Eu apago o comentário Eu já dou logo papo Mano Eu não sou falso Eu não vou ficar fingindo Que eu gosto de um bagulho E que eu não gosto Entendeu? Se você me viu num vídeo de grau Você vai comentar dica Eu apago o seu comentário Já tá ciente Já Todos os caras que comentam Comentam o bagulho Eu apago o comentário Ai relaxa mais um corpo Apago o comentário Ai faz isso Apago o comentário Chega pro chão de primeira Apago o comentário Entendeu? É meu jeito rapaziada Me desculpa Mas é meu jeito Eu falo na lata Tá ligado Entendeu? Agora sim Quando eu peço uma dica Aí é outros 500 Rapaziada Tô querendo comprar uma moto Que que vocês acham? Qual moto eu compro? Aí pum Aí eu leio os comentários Tomou a atenção Mas esse vlog me atrapalha Fechou rapaziada Por isso que Eu já nem gosto de postar E quando eu posto É desse modelo Eu tinha prometido pra mim mesmo Eu só vou postar vídeo de grau Quando eu estiver raspando Quando eu estiver raspando Eu posto vídeo de grau Tá ligado? Mas Como eu já estou desenrolando bem Eu falei Ah mano Eu vou postar uns vídeos Pro pessoal ver a evolução Tá ligado? Por isso que eu postei Nada mais do que isso Rapaziada É Segue nós lá no Instagram Tá ligado? Nós estamos lá em todo dia Vou fazer sorteio Dessa montinha aqui A montinha do grau Bofinha Quem quiser estar participando O sorteio vai sair lá domingo Esse domingo Certo? E se inscreve no canal aí Rapaziada A gente tá na meta De bater 100 mil Inscritos esse ano Fechou? Se você puder fortalecer a gente aí Então Estamos com 53 mil Falta 47 ainda Falta menos da metade Falta pouco Fechou? É nóis rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo